Muito bem, após os comerciais, voltamos aqui. O programa hoje está assim, movimentado com externas. Daqui a pouco, doutor Silvio Cardoso, prefeito da cidade de Divina Pastora, aqui no nosso programa. Acompanhem. Olha, amanhã, aqui no nosso programa, além da matéria especial sobre a cidade de Malhador, nós teremos um encontro inusitado. Quando nós estivemos no sábado à noite, lá na cidade de Japaratuba, nós fizemos uma longa entrevista com o deputado André Moura. André que está tendo o nome ventilado aí para ser pré-candidato ao governo do Estado ou ao Senado da República, ou então se manter como deputado federal. Aí nós procuramos conversar com o André, ele ficou saindo pela tangente, quando chegou o senador Eduardo Amorim. O que é que aconteceu? Chamamos ao palco o senador Eduardo Amorim e aí conversamos, colocamos os dois frente a frente, para que eles dissessem, finalmente, o que cada um será. Quem será candidato a governador? Quem será candidato ao Senado? Então é uma entrevista que vocês irão acompanhar no programa de amanhã. Mas, na sequência das nossas entrevistas, nós encontramos lá o prefeito Valmir de Francisquinho. Prefeito que é avaliado com excelente aceitação na cidade de Itabaiana. Estava lá com o seu filho, Thales, que é pré-candidato à Assembleia Legislativa. E aí nós conversamos com ambos aqui para o TV Atalá Entrevista. E vocês vão acompanhar agora em nome da nova Unicat, que vem aí com um novo conceito médico, com amplas e moderníssimas instalações, com atendimento totalmente informatizado. Acompanhe a matéria. Você que gosta muito de futebol, você conhece Arnaldo César Coelho e com o Galvão Bueno, aí o Galvão faz assim, pode isso, Arnaldo? Aí eu pergunto, pode isso aqui, pai e filho, assim? Não só pode, né? Mas deve, né? Prefeito Valmir é, sem sombra dúvidas, o prefeito mais bem avaliado de Sergipe. Não desmérito dos demais, mas é a realidade. A gente só está aqui sendo muito sincero nas palavras. E um dos prefeitos, que é um exemplo de gestão pública para o Brasil. E Valmir é um exemplo de como se enfrenta a crise com criatividade, acima de tudo com muita competência, buscando as parcerias para poder fazer aquilo que há muitos anos está banhando no Sevilla, uma gestão diferente. E é a prova de que é possível fazer também Sergipe. E agora o prefeito Valmir prepara e deixa para Sergipe, agora como pré-candidato a deputado, o Tales, que é seu filho, tenho certeza, com a sua juventude, com a sua irreverência, para fazer na Assembleia Legislativa, por Sergipe, o que Valmir está fazendo hoje por Itabaiana. Valmir, você vai passar por uma emoção que Reinaldo Moura, que está ali, já passou com o André quando começou na política, que eu passei com o Tiaguinho hoje, vereador, desempenhando também, graças a Deus, o seu mandato. E agora com o Tales também sendo inserido na política. Como é que você vê essa emoção? Você, André, pode dizer que com respeito aos demais, eu também digo com respeito aos demais, mas todos veem a aceitação da sua gestão como prefeito de Itabaiana. Já conversamos isso, já fiz programa lá na sua cidade e agora entrando no ano de eleição com o seu sucessor político. Olha, a gente fica feliz e consciente do nosso dever cumprido, da nossa missão enquanto político, enquanto prefeito de Itabaiana, nós tivemos a oportunidade de estarmos prefeito pela segunda vez, uma das cidades mais importantes do estado de Sergipe. E eu acho que nada mais do que justo, nós que já tivemos essa oportunidade que as pessoas nos confiou, a gente agora passar o bastão para a nova geração. Eu vejo que o Tales é jovem, 26 anos, tem muito mais gás do que eu. Como o Reinaldo Moura passou o bastão para o André Moura, que tem ajudado significativamente, hoje eu estava falando, com relação ao desenvolvimento que Sergipe começou a ter, mesmo diante dessa crise que assola o nosso país. A situação econômica que vivencia o Brasil hoje, mas Sergipe, André Moura tem ajudado todos os prefeitos do estado de Sergipe, independentemente de que sigla partidária, porque pensa na qualidade de vida do povo sergipano, dos municípios sergipanos. Então é isso que a gente aposta, na mudança, na renovação, a esperança que os sergipanos têm em André, e em Itálos, em outros jovens, que as pessoas precisam mudar. E como mudou com o Valmir, as pessoas apostaram e diziam, Valmir é jovem, não vai administrar Itabaiana. Nós mostramos que é possível, mesmo diante da crise que Itabaiana vivenciava naquele momento, mas nós mostramos que é possível, com força, com trabalho, com determinação, com perseverança, Itabaiana hoje vive uma das melhores administrações da história do estado de Sergipe. Valmir, nós temos visitado através da TV Atalaia, ontem mesmo nós fizemos, passamos o dia na cidade de Glória, acompanhando o prefeito Chico do Correio, anteontem foi em Malhador, e nós vamos agendar para a cidade de Itabaiana, onde nós estaremos com a TV Atalaia, mostrando as suas ações, mostrando tudo o que você tem feito lá. Agora, está preparado para a política? Deixa eu ver uma coisa aqui, você é casado ou não? Não. Não, 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 e aí? Vai deixar de namorar para entrar na política, tá? 26 anos? Estamos focados só em ajudar o povo sergipano e o povo brasileiro em geral, e com a disposição que o André vem ajudando o Sergipe, é a mesma que o meu pai ajudou em Itabaiana. Ninguém apostou na renovação na época por eu ser jovem, mas daí, se não fosse meu pai hoje em Itabaiana, Itabaiana poderia estar falida 100%, e Itabaiana é o centro comercial e o centro de Sergipe. Então, todo lugar que você for, de 75 municípios sergipanos, você vai ver um filho itabaianense trabalhando. Então, é com essa determinação, com a força e agarra o trabalho do meu pai, que ele entrou no executivo, que eu vou levar ele para o legislativo para ajudar o nosso povo sergipano. Eu adoro Itabaiana, tenho um filho que é Vitor, casado com a Itabaianense, a gente tem um carinho muito especial por Itabaiana, além de gostar e torcer pelo Itabaiana, afinal de contas, as cores do meu Bahia, azul, vermelho e branco. O André é Vitória, mas é o Reinaldo que é Vitória. O Itabaiana vai perder hoje. A pena lá em Recife. Valbi, vamos agendar então a visita lá em Itabaiana, onde nós vamos fazer todo o material lá para a TV Itabaiana, ok? Eu agradeço a você, a todos que fazem a TV Itabaiana, que Deus nos abençoe. Itabaiana está de braço aberto para poder atender. Inclusive, a próxima semana, sábado, de hoje a hoje, portanto, nós estaremos recebendo a presença do deputado federal André Moura, que tem ajudado Itabaiana também, a presença do senador Eduardo Amorim, para nós assinarmos diversos convênios para ajudar na melhoria da qualidade de vida do povo de Itabaiana. Então, a gente desde já... Que hora será, prefeito? Nove horas da manhã, no sábado, na Praça Próxima. Estaremos lá? Estaremos lá. Pronto. Está convidado. Você e a TV Atalá. Ok. Bom, então, esse foi um trabalho que nós fizemos na cidade de Japaratuba. E amanhã, repito, vocês irão acompanhar e assistir aqui no nosso programa um encontro inusitado que a gente vai procurar extrair do senador Eduardo Amorim e do deputado André Moura quais as opções deles, dos dois, para as eleições deste ano. Mas a TV Ataláia é jornalismo presente nos quatro cantos do Estado, sempre trazendo a boa informação para você. Vamos lá. A transmissão começa antes mesmo de a bola rolar. Ao todo, são mais de 40 profissionais envolvidos, entre eles, repórteres, cinegrafistas e técnicos. É o time campeão da TV Ataláia, a titular do futebol sergipano. Quem ganha com certeza é o telespectador, é o torcedor sergipano, que vai poder acompanhar toda a competição na telinha da TV Ataláia. E este ano tem novidades. Carlos Hermínio é o novo comentarista da equipe. Além de Raimundo Macedo, Roosevelt Santana também fará as narrações dos jogos. Para mim é motivo de alegria, de satisfação, de estar em uma empresa conceituada, que aliás tem um papel muito importante no crescimento do campeonato sergipano. Serão três meses de competição e a cada rodada, a TV dos sergipanos vai transmitir um jogo ao vivo para todo o Estado. No ano do centenário do campeonato sergipano, mais uma vez, a TV Ataláia faz história. Para os jogadores, a transmissão ao vivo da TV Ataláia representa uma importante vitrine. Com a qualidade que vocês sempre transmitem o futebol sergipano, então nada melhor do que a gente mostrar um bom futebol dentro de campo também. É um aliado muito importante de nós jogadores, não só de nós, mas do clube, o Estado em si, a divulgação. Outra novidade do Sergipano 2018 é a transmissão também da rádio CBN Aracaju. O narrador é Dilson Souza, além do comentarista Sérgio Doria e do repórter Adel Ribeiro. A gente conseguiu agregar personagens, personalidades, cronistas interessantes para fazer da CBN a audiência aqui no Estado de Sergipe. A emissora conta ainda com o comentarista Carlos Batalha de volta ao rádio esportivo depois de 24 anos. Com muita satisfação, eu recebi o convite das organizações Walter Franco, da direção da CBN, e estamos aqui marcando a nossa estreia. Muito bem, os senhores acompanharam aí a nossa equipe de jornalismo e vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltamos já já na sequência do TV Atalá Entrevista. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro